A distância de um clique, professores podem encontrar trabalho e pais contratar explicadores para os filhos de forma gratuita. Há pouco mais de uma semana online, a plataforma Clique Professor já tem vários anúncios com ofertas de emprego na área da educação e mais de 2.500 docentes inscritos. Joana Souza também se registrou no site, criou um perfil com o currículo e até inseriu um pequeno vídeo na esperança de conseguir encontrar trabalho. Eu trabalho em filosofia para crianças, que não é uma área que ainda esteja com muita força nas escolas, portanto estou à procura de turma para ver este ano que se vai iniciar. A ideia da plataforma surgiu muito por causa da instabilidade profissional que os professores passam no início do ano letivo. Esta plataforma partiu da iniciativa de Ana Oliveira e Marco Rodrigues, dois professores de Lisboa, licenciados em Belas Artes, que conhecem bem o drama em conseguir colocação no início do ano letivo. Com o apoio do programa Investe Jovem, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, conseguiram dar vida ao Clique Professores. Eu gosto de chamar uma espécie de LinkedIn de professores, porque no fundo era essa a ideia original. Por outro lado, há as empresas que podem registrar os seus anúncios de ofertas de emprego. Acaba por ser um espaço onde todos os profissionais podem encontrar, podem vender o seu trabalho e onde as empresas e os pais nos podem procurar. A inscrição dos professores é gratuita, mas de futuro poderá ser cobrado um valor, caso o docente queira ser destacado na primeira página do site. Esta é uma alternativa à tradicional contratação de professores, mas que pode ser acumulada com o concurso de docentes do Ministério da Educação.